Boa noite, meus amigos e minhas amigas que me seguem aqui no YouTube. Hoje foi a reapresentação do treinador Kuka que volta a dirigir a equipe do Atlético Mineiro. E como não poderia deixar de ser, muito oba-oba, muitas promessas e aquele torcedor que vaiava o turco já acha que a solução está dada com relação à contratação novamente do Kuka. E os comentaristas já começam a dizer que vai haver uma certa dificuldade porque o Palmeiras está embalado e assim, assim, assado. Realmente, realmente, o Kuka pega agora o Internacional fora de casa. Na quarta-feira que vem já pega o Palmeiras pela Libertadores da América. E, a seguir, no outro final de semana, pega o Atlético do Paraná e já na outra quarta-feira encontra de novo o Palmeiras já em São Paulo. Então, a palavra que mais se ouviu hoje foi que o Kuka conhece, conhece o elenco do Atlético. Bom, mas o Kuka hoje recebe um elenco reforçado, entretanto, com a produção do Hulk em declínio por causa das sucessivas reclamações de arbitragem. Entendeu? O Kuka quer ser um diretor dentro do campo, como quando não pode acontecer isso. Recebe um Nath jogando nada, né? Um Ala que continua jogando para trás. Ele é mais um quarto, um quinto zagueiro, melhor dizendo. E, em recuperação do Keno, Jair não está jogando nada, absolutamente nada. Então, o tempo é muito curto. Entretanto, esse tempo pode ser muito aproveitado. Se aproveitar, é verdade, a empolgação daqueles que foram contratados. Um Allan Kardec, por exemplo, que é um artilheiro nato, não pode ficar de fora já no jogo contra o Internacional. O Pedrinho tem um lugar garantido ali, no lugar do Nath. O Nath não tem como mais ser o titular absoluto, correto? O Zarate ficaria no lugar do Jair. E aquele nosso amigo, Ademir, poderia muito bem começar pela direita e o Keno pela esquerda. E, no segundo tempo, se houver necessidade, entra o Pavão. E lá na defesa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nada de paternalismo. Natan é para ser titular do banco. É para ser titular do banco. Porque o Igor Rabelo está dando conta do recado. O Mariano está muito bem. O Guga também tem que ficar sentadinho no banco, pelo amor de Deus. E o Júnior Alonso tem mais um pouco de atenção, porque não é mais, viu, Cuca? Não é mais aquele Júnior Alonso que o torcedor ficava tranquilo. O Júnior Alonso fez partidas aí horríveis. E o Arana, ele tem que se conscientizar que não está na hora dele sair do Atlético. Então, vamos guardar as perninhas, Arana, para jogar a Copa do Mundo. E aí, na Copa do Mundo, você vai sair muito mais valorizado e vai ajudar exatamente a seleção brasileira. E depois, você se transfere no final do ano. Então, a situação do Cuca, ela é boa. Mas se o Ventura, ele não for tão papai, tão papai, entendeu? Não pode ser papai. Falar a cara e dizer para o Hulk parar de reclamar e falar com ele que ele tem que jogar bola. Jogar bola, jogar bola. Então, não vejo problema nenhum para realmente aproveitar a empolgação desses novos contatados. É uma tarefa difícil? É uma tarefa difícil. Mas se for com aquela manutenção daqueles jogadores que não estão produzindo, como produziram na época que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil e campeão nacional. Então, é isso aí. Não é difícil, mas tem que olhar para dentro dos olhos daqueles jogadores que não estão produzindo nada. E olha, o Pedrinho tem vaga nesse time com os pés nas costas. Boa noite, boa noite mesmo. Ah, quer saber quem eu sou? Eu sou o Neville Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresa, radialista, escritor e, olha, general manager de futebol. E qualquer dúvida com relação a essa minha profissão, mais essa profissão de general manager, é só conferir no blog. No blog, birro, esportif, Lafetá. Lá, um pouquinho da minha história no futebol está em três idiomas. Então, é só ir lá e ver que aqui o jornalista aqui tem base para falar. Desculpa a falta de modéstia, porque eu não vou esperar ninguém reconhecer os meus valores. Não. Aqui no Brasil, você tem que simplesmente dizer exatamente assim. Porque jornalista, que não tem base nenhuma, que simplesmente passou na porta de uma faculdade e que está dando pitaco aí, ganhando, ganhando milhões e milhões, eu não estou preocupado com os milhões, eu estou preocupado é exatamente quando acontecem as brigas dos torcedores nos estádios, porque ficam ouvindo, ouvindo bobagens nos programas, principalmente naqueles programas, naqueles programas que é o bate e enrola. Aquele programa é fora de série. Um abraço para todos e vamos assistir bons jogos, desde que a arbitragem seja neutra. Boa noite.